Irmãos, que bênção, esse mês especial, que bênção podermos louvar a Deus juntos, podermos celebrar ao Senhor, espero que seja um tempo de verdadeira festa para você. Entretanto, é verdade que nós temos vivido tempos difíceis e eu não estou falando de áreas específicas, eu estou falando de tempos difíceis em todas as áreas, dias de incertezas, dias de extremos, dias de incompreensões, muitas vezes pensamos e nos sentimos sozinhos, pensamos que não vamos dar conta, são problemas que vêm sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família e parece que a gente não vai dar conta, parece que o peso está demais, já passou por isso? Ou quem sabe você esteja passando por isso? Parece que o peso está demais, está insuportável, mesmo você amando, temendo e servindo ao Senhor, parece que está muito pesado. Algumas pessoas vivem isso nesse tempo, algumas pessoas estão saindo disso e outras parecem parecem que estão entrando nesse tempo, parecem que os desafios se agigantam. Nós sabemos que o nosso Senhor, o Senhor Deus, não está, nunca esteve e nunca estará inativo ou ausente. E para quem esteve aqui ontem, nós pudemos ouvir a exposição da palavra de Deus à pregação e foi muito bom ouvir um pouco sobre o que Deus fazia em toda a eternidade, antes da criação dos planetas, da terra, do homem e é bom confirmar que Deus não está, nunca esteve e nunca estará inativo ou ausente. O Pai Eterno, Ele conhece cada detalhe da nossa vida e sabe muito bem das nossas limitações, das nossas necessidades. Mas cabe a nós conhecermos cada dia mais ao Pai e nos aprofundarmos na comunhão e na intimidade com Ele. A convivência com o Eterno, maravilhoso Pai, deve trazer segurança e paz para nós, Seus filhos. A convivência com o nosso Pai Eterno, maravilhoso, deve trazer para nós segurança e paz, nós que somos Seus filhos. Eu quero ler com você o relato de Lucas capítulo 1, nós vamos ler na projeção, eu trouxe a projeção. E nós encontramos ali o anjo Gabriel anunciando a Maria que o Espírito Santo geraria nela o Salvador do mundo, o Messias Prometido, Jesus, o nome Jesus significa o Senhor salva. O anjo faz declarações a Maria que ecoam por todos os dias e chegam até nós hoje por meio do próprio Senhor Jesus. Convido você que abra a sua Bíblia, deixe marcado, mas se possível leia também na projeção, que eu vou pedir para que você acompanhe a leitura e leia comigo de vez em quando alguns versículos. Lucas 1, de 26 a 38. Abra a sua Bíblia comigo, Evangelho de Lucas, logo no capítulo 1, versículos 26 a 38. Diz assim a escritura sagrada. No sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria e entrando o anjo aonde ela estava, disse, alegre-te e muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará-los um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti. Esqueci de passar, né? Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéreo. Agora você pode ler comigo? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra e o anjo se ausentou dela. Feche os seus olhos mais uma vez. Deus, nós agradecemos ao Senhor porque a sua palavra tem sido exposta nas leituras, nos cânticos dos hinos. Deus, nas orações. Em tudo que nós fizemos aqui, nós estamos expressando a palavra do Senhor. Nós somos guiados pela palavra do Senhor. Nesse tempo de exposição bíblica, que o Senhor fale conosco mais uma vez e a tua palavra encontre morada em nós. Fale ao nosso coração, não apenas ao nosso intelecto, mas fale ao nosso coração. E que essa palavra, ó Deus, penetre dentro de nós. Em tudo que somos, temos, pensamos e consequentemente fazemos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto conta para nós a história como nós vimos, lemos e como eu já disse, de quando o anjo Gabriel visita Maria para dizer que ela seria a mãe de Jesus, ela engravidaria do Espírito Santo e ela conceberia o Salvador Jesus. A moça era noiva de José, estava se preparando para casar e num certo dia essa visita inesperada, surpreendente e sobrenatural. E como se não bastasse, o visitante veio trazer uma notícia ainda mais inesperada, ainda mais surpreendente e ainda mais sobrenatural. Esse visitante, o anjo, diz, você será a mãe do Filho do Altíssimo, o Salvador do mundo. Quantas coisas estão envolvidas nesta visita e nesse anúncio? Quantas verdades profundas que chegam até nós hoje? Quantas verdades em uma única experiência? Eu quero destacar quatro declarações para nós, que foram feitas para Maria e que são para nós hoje. Porque tudo que o anjo declarou para Maria acerca do nascimento de Jesus, é declarado a nós pelo próprio Cristo, com a sua palavra e com a sua vida. Vamos verificar? Veja comigo a primeira declaração. Maria, você, eu e o anjo Gabriel. O que a gente tem a ver? O que nós temos a ver? Veja as declarações que o anjo faz a ela e que chegam até nós pela boca do Senhor Jesus Cristo. Primeira delas. Deixe a alegria de Deus tomar conta do seu coração. Você é muito abençoada, favorecida. Deixe a alegria de Deus dominar o seu coração, porque você é muito abençoada, você é muito abençoado. Não deixe a tristeza tomar conta, mas ao contrário, deixe a alegria dominar você. O que que diz logo o versículo 28? Leia comigo mais uma vez. E entrando o anjo aonde ela estava, disse... O Senhor é contigo. Em alguns momentos da vida parece que não faltam motivos para nós nos entristecermos. Você sabe do que eu estou falando. Parece que sobram motivos para a tristeza nos dominar. Para lamentar, para reclamar, para murmurar. Parece que nada dá certo. E que tudo, e que todos conspiram contra nós. Nessas horas... Presta atenção numa coisa, viu? O que menos ajuda é alguém dizer para você, vai ficar tudo bem. Pedir um favor para você, não diz isso para ninguém não, tá bom? Vai ficar tudo bem. Não diz não. Porque depois que a pessoa fechou o dedo na porta... E aquilo está latejando e parece que o coração vai sair pela boca, mas é só o dedo. E você vira para ela e fala assim, vai ficar tudo bem. Não vai servir. Não vai resolver. Existem outras coisas que podem ser ditas, mas ainda melhor, existem coisas a serem feitas. Que no fundo, no fundo, podem até dizer, vai ficar tudo bem. Mas são coisas em que a gente pode fazer e participar de uma forma mais ativa. E quando as coisas não estão dando certo, e vem alguém e diz assim, olha, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Nem sempre isso ajuda, na maioria das vezes não ajuda. O anjo Gabriel, ele se aproxima de Maria, e ele saúda Maria dizendo, alegra-te muito favorecida. A saudação que ele dá para essa mulher é essa. Irmãos, que saudação poderosa. Que verdade tão abrangente, dita de uma forma tão simples, clara e direta. Alegra-te muito favorecida. Deixa a alegria tomar conta do seu coração, porque você é muito abençoada. Aparece um anjo. Aparece um anjo. Coisa que já não é habitual. A pessoa vê o anjo. Coisa que não é corriqueiro. O anjo vira e diz, fique alegre, porque você é muito abençoada. Pensa comigo. Não parece que vai vir uma notícia ruim em seguida? Não parece que ele vai dizer assim, olha, fica tranquilo, está tudo bem, mas... Teve esse tipo de notícia já, não? Olha, está tudo bem, mas seu filho... Até a pessoa terminar a frase, tem gente que cai duro. Não é verdade? A pessoa já começou dizendo, está tudo bem, mas é difícil você esperar bem. E Maria teve a mesma reação. Gente, o que está acontecendo? Não foi à toa que essa mulher ficou perturbada, assustada, perplexa. E o versículo 29 conta isso para nós. Eu tenho uma coisa para te dizer, mas antes, olha, fica tranquila. Você é muito abençoada. Lá vem. Você não pensa isso? Ou só eu que sou tendente a isso? Fala assim, lá vem, né? Como a gente fala lá em casa, lá vem bomba. Lá vem bomba. Alguma coisa, alguma notícia que não é boa, vai chegar. Você é muito abençoada. Você é muito abençoado. O Salvador deu a sua vida por nós. Pagou um preço que era impagável para qualquer ser. Mas Ele pagou. O Deus Filho deixou a sua glória e veio habitar entre nós. Sofre a dor e o peso do pecado da humanidade. E morre carregando esse peso, mesmo sendo inocente, não tendo cometido pecado algum. Você é muito abençoado. Você é muito abençoada. Como negar essa rica bênção sobre a nossa vida? Ele olha com amor. Ele olha com graça. Com misericórdia sobre cada um de nós. Entrega a sua vida em nosso favor. Justamente nós. mortais, pecadores. Que éramos inimigos de Deus. Ele deu a vida dele exatamente por você. Que era inimiga, que era inimigo de Deus. Ele morreu exatamente por você e por mim. Sabe o que Jesus está fazendo? Ele está nivelando Todo homem e toda mulher por cima. Ele está nivelando qualquer homem e qualquer mulher. Todos no mesmo patamar. Todos têm exatamente o mesmo valor. E qual é o seu valor? Qual foi o preço pago? O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Você consegue dizer que você não é abençoado? Você consegue dizer que você não é abençoado? Sabendo que Cristo deu a vida dele por você. O favor de Deus nos alcançou Quando nós éramos seus inimigos. Quando nós andávamos errantes E não queríamos nada com ele. Ele se deu por nós. Ele se entregou por nós. A alegria capaz de preencher o coração da humanidade Só pode ser encontrada em Jesus Cristo. O Deus Filho que se fez homem Para nos resgatar do império das trevas. O apóstolo Paulo diz Como nós devemos nos alegrar. Você pode ler comigo? Digo, alegrai-vos sempre no Senhor Outra vez digo Alegrai-vos Como nos alegrar em tempos difíceis? Como nos alegrar quando as notícias não são boas? Como nos alegrar quando aquilo que acontece à nossa volta Realmente é prejudicial? Nós vamos nos alegrar quando olharmos por cima disso tudo E encontrarmos lá na frente O Messias nos esperando Nós vamos nos alegrar quando nós olharmos para trás e vermos a cruz vazia Nós vamos nos alegrar quando nós vamos nos alegrar Nós vamos nos alegrar quando olharmos para o lado e vermos que Ele está conosco Por isso nós podemos nos alegrar Por isso nós podemos nos alegrar Alegra-te Homem e mulher muito abençoado, muito abençoada Favorecida Favorecida Favorecido Deixe a alegria tomar conta do seu coração Porque o preço foi pago O preço da sua reconciliação com Deus Já foi pago Pelo próprio Deus Na cruz do Calvário Essa é a mensagem do Evangelho Isso que o anjo vem anunciar para Maria Vem até nós Supere a tristeza Deixe a alegria tomar conta do seu coração Porque você é muito abençoado Você é muito abençoado Você podia começar a pensar aí Quantos motivos você tem para agradecer Mas eu não quero que você se perca Em qualquer outro Menor Do que o motivo eterno que nós temos Que é o próprio Senhor Jesus Olhe para Jesus Volte os olhos para Jesus Olhe para Cristo Nós estamos celebrando o nascimento de Jesus Mas Jesus é aquele que foi nascido para morrer Como nós vimos ontem Sua missão Nascer Para morrer Não tem como celebrar o nascimento Sem ter em vista A sua morte Porque foi para isso que ele nasceu E por causa da sua morte Nós temos vida Vida plena Abundante Vida eterna Segundo a declaração que o anjo faz Mesmo quando você não perceber O Senhor é contigo Mesmo que você não perceba Ele está com você Aliás Aliás Só entre nós aqui Até naquelas horas que você gostaria que o Senhor não estivesse Existe Existem essas horas Existem esses momentos Sim Tem muita gente Que mesmo conhecendo Que mesmo conhecendo E entrando o anjo onde ela estava Ela idosa Ela idosa Ela estéreo Não tinha como ter filhos Eles não tinham filhos Mas eles provaram No milagre de Deus E tiveram um filho João Batista Isabel era prima De Maria A mesma verdade Declarada a Maria É declarada a nós Pelo próprio Senhor Jesus O anjo diz para ela O Senhor é contigo E o próprio Senhor Jesus Diz que Ele é conosco Ele não só é conosco Como Ele é por nós Ele guerreia por nós Nós estamos no mesmo time Ele não joga contra nós O Senhor não tem interesse Em te derrubar e me derrubar Não existe fogo amigo Nós estamos indo na mesma direção E é o Senhor quem nos guia Tem quem não perceba isso Tem quem desconfia Que Deus está jogando contra Tem quem pense Que o Senhor está armando Contra ele ou contra ela Tem gente que pensa Que Deus está esperando A oportunidade para puxar O seu tapete Deus está esperando A ocasião para me derrubar Sim Tem quem pense isso Veja Se um não cristão Tiver esse tipo de pensamento Eu vou entender O problema é que tem Muito crente Muita gente que declara A fé em Jesus Que pensa assim Tem medo Do que Deus pode fazer Mesmo sabedor De quem Deus é Se você conhece a Deus Você sabe que o interesse Dele não é nos derrubar Mas é exatamente Nos estabelecer No caminho De Jesus Tem gente que se sente esquecido Tem gente que se sente Abandonado Isolado Solitário É verdade Que nós pecadores Nós somos capazes De esquecer pessoas É verdade Que nós somos pecadores E por isso Esquecemos De uma fisionomia Ou de outra De um nome Ou de outro Nós esquecemos De pessoas É verdade Essa semana Uma notícia triste Eu não li Toda a notícia Mas eu vi De uma criança Que foi esquecida Num carro E morreu Alguém viu Essa notícia A criança foi esquecida E morreu Isaías 49 Versículos 15 E 16 Acaso pode Uma mulher Esquecer-se Do filho Que ainda mama De sorte Que não se compadeça Do filho Do seu ventre A pergunta É retórica Não é para esquecer Não é possível Que uma mãe Esqueça De um filho Que ainda mama E aquelas mulheres Que já conceberam E amamentam O filho Sabem Que é impossível Esquecer Porque chega uma hora Que dói o seio Dói Ela lembra Ela percebe Mesmo que ela fosse capaz De esquecer Ela vai ser lembrada De que ela precisa Amamentar E o texto continua Mas ainda Que essa Viesse a se esquecer Dele Eu todavia Não me esquecerei De ti Eis que nas palmas Das minhas mãos Te gravei Os teus muros Estão continuamente Perante mim Essa verdade Poderosa Precisa entrar No coração De Maria E entrou Ela tinha que entrar No coração E entrou O privilégio Que lhe foi concedido Foi enorme Mas a responsabilidade Também seria Viriam momentos De luta Momentos de dor A ponto de ser Tentada a pensar Que ela estaria sozinha Estava sozinha Ou desamparada Por Deus Porque as dores Seriam Intensas Tanto é verdade Meus irmãos Que quando ela Ouve a saudação Ela fica perturbada E ela pensa O que significa Isso tudo Deus não apenas Está conosco Mas ele É Conosco Cristo é Nós cantamos Letra lindíssima Da Purpose Cristo é Emmanuel O Deus conosco O Deus sempre presente Quando Jesus Comissionou Seus discípulos Para darem sequência A sua obra Ele faz A promessa Eis que estou Convosco Todos os dias Até a consumação Do século Ele está Conosco Não tema Porque ele está Com você E assim eu puxo A terceira declaração Que o anjo faz A Maria E nós ouvimos Do próprio Senhor Não se deixe Dominar pelo medo Pois a graça Te alcançou Você foi alcançado Pela graça De Deus Você foi alcançada Pela graça De Deus A graça De Deus Tomou conta Da sua vida Você é alvo Dessa graça Então o medo Então o medo Não deve Te dominar Versículo 30 Mas o anjo Lhe disse Maria Não temas Porque achaste Graça Diante De Deus O anjo Gabriel Ele sabia Que Maria Teve medo Medo Da saudação O anjo Gabriel Sabia o que Estava por vir Outros temores Outras Preocupações Viriam Sobre o coração Dessa noiva Dessa moça Dessa futura Mãe de família E ela diz Como isso vai acontecer Se eu nunca tive Relação com homem algum E como eu vou falar Isso para o meu noivo E como meus pais Vão ficar sabendo disso E o povo todo Talvez todas Essas perguntas Tenham passado Pela sua mente Ela apenas faz uma Para o anjo Como isso vai acontecer Se eu nunca tive Relação com homem algum Pensa comigo Presta atenção E quando Jesus Dá início Ao seu ministério E encontra Muitos opositores Perseguidores Afoitos Em ver seu fim Como fica o coração Dessa mãe Como fica o coração Dessa mãe Vendo seu filho Sendo perseguido Caluniado Pense nas preocupações Que qualquer mãe Carregaria Pense na vontade Dessa mulher De virar e dizer Assim Meu filho Deixe isso tudo Vem cá Fica comigo Para com isso É muito sofrimento Você não precisa Passar por isso não Fica aqui em casa Vamos fazer outra coisa É impossível A gente pensar nisso Mas talvez você Como mãe Talvez você Como pai Já tenha pensado Esse tipo de coisa Para os seus filhos Obviamente Nenhum deles É Jesus Óbvio Mas pense que Um coração De mãe Poderia ser Tentado A pensar Algo do tipo Todo tipo De medo Que Maria Poderia ter Estava coberto Pela graça De Deus Você está Comigo Sim Quero saber Quem está Comigo Diga sim Todo tipo De medo Que Maria Pudesse ter Foi coberto Pela graça De Deus Todo tipo De medo Que você E eu Podemos ter Já foi Coberto Pela graça De Deus Todo tipo De temor Ele já Cobriu Com a sua Graça Por isso Nós não Precisamos Mais viver Atemorizados O medo Não precisa mais Tomar conta Do nosso coração Você está Ouvindo O que a Bíblia Diz para nós Deixe o medo De lado Viva a vida Com o Senhor Viva a fé Em Jesus Siga para o alvo E ele vai Nos usar Como ele quiser Mas deixe o medo De lado Deixe as preocupações De lado Avance Na pregação Do evangelho Na vida De testemunho Na vida De fé No relacionamento Íntimo Com ele E ele Vai fazer O que tem De ser Feito Porque ele Sempre faz O que tem De ser Feito Eu posso Não entender Mas ele Sempre faz O que tem De ser Feito João 14 Versículo 27 Você pode ler Comigo Deixo Deixo-vos A paz A minha Paz Vos dou Não vou A dou Como a Dá o mundo Não se Turbe O vosso Coração Nem se Atemorize João 14 27 E 1 Pedro 5 10 Que precioso Ora o Deus De toda graça Quem Cristo Vos chamou A sua Eterna glória Depois de ter Dissofrido Por um pouco Ele Mesmo Vos há De aperfeiçoar Firmar Fortificar E fundamentar Quem vai fazer Isso tudo? O próprio Cristo A graça Nos cobriu E ela Vem exatamente Para pôr Para fora Todo O medo Por fim A última Declaração Que o anjo Faz a Maria E chega Até nós É que Nada É impossível Para vivermos A vontade De Deus Tudo Que for Necessário Para você E eu Vivermos A vontade De Deus O próprio Deus Vai providenciar Porque Para Deus Não haverá Impossíveis Em todas As suas Promessas O anjo Revela a Maria Que Isabel Mesmo muito Idosa E estéreo Estava no Sexto mês De gravidez Um detalhe Interessante Que Isabel Havia se Escondido Por cinco Meses Dentro Da sua Casa Não saiu Para que Ninguém A visse Grávida Porque Ela era Idosa E todos Sabiam Que ela Era estéreo E ela Fica ali Guardada Não contou Para ninguém Sobre a Gravidez Meus Irmãos Quando Nós Dizemos Que Nada É impossível Para vivermos A vontade De Deus Essa Não é Uma Palavra De Auto Afirmação Ou De Auto Ajuda Essa Não é Uma Palavra Para me Fazer Sentir Bem Presta Atenção Fica Aqui Comigo Não é Uma Palavra Para dizer Que os Meus Desejos Serão Feitos Que as Minhas Vontades Serão Realizadas Pede Com fé Que Deus Dá Já Ouviu Isso Mas o que Você Vai Pedir Com fé Senhor Abençoe Esse transporte De cocaína Que ele Passa Ninguém Veja O que Você Vai Pedir Com fé Fé No Que Fé Direcionada Aonde Fé Direcionada Para Quem E Com Base Em Que Palavra Porque Fé Meus Irmãos É Acreditar Que Deus Vai Fazer Tudo Que Ele Prometeu Eu Esperava Um Amém Bem Forte Mas Não Tem Problema Eu Esperava Que Você Acreditasse Nisso E Que Isso Fosse A Base Da Sua Fé Que Ele Vai Fazer Tudo Que Ele Prometeu E O que Eu Preciso Para Viver A Minha Vida De Fé Ele Mesmo Providencia Ele Abre Os Céus Ele Desce Ele Abre O caminho Para Que Eu Viva A Vida De Fé Você Está Entendendo É Por Isso Que Ele Providencia Tudo Que É Necessário E Nada Vai Ser Impossível Daquilo Que Ele Já Prometeu Fazer Essa É Uma Palavra De Renúncia Meus Irmãos Uma Palavra De Renúncia Do Eu Das Minhas Vontades Naturais Terrenas E Passageiras O Anjo Diz Para Maria Fique Tranquila Maria A Sua Aparenta Engravidou Mesmo Sendo Estéreo Idosa Isso Foi Um Milagre Só Foi Possível Porque Deus Determinou Que Seria Assim Você Já Testemunhou Um Milagre Então Creia Que Outros Podem Acontecer Se Deus Falou Ele Vai Cumprir É O Que Anjo Está Dizendo Para Maria Estar Debaixo Da Vontade De Deus É Garantia De Que Nós Vamos Testemunhar Milagres Estar Debaixo Da Vontade Deus É Garantido Que Nós Vamos Testemunhar E Viver Milagres As Coisas Podem Não Acontecer Do jeito Que Nós Queremos Mas Com Certeza Deus Vai Cumprir Todas As Suas Promessas Fica Comigo Para Terminar Os Milagres Não Estão Ligados A Nossa Vontade Mas A Vontade E O Propósito Eterno De Deus Ao Propósito Santo E Eterno Dele Em Todas As Coisas E Em Cada História O Apóstolo Paulo Diz Que Nós Podemos Experimentar Qual É a Boa Agradável E Perfeita Vontade De Deus Se Você Experimenta Qual É a Boa Agradável E Perfeita Vontade Deus Tudo Que Você Vai Querer Pedir É A Vontade De Deus Sobre A Sua Vida Não É Verdade Eu Quero A Vontade De Deus Sobre A Minha Vida Porque Eu Sei Que Ela É Boa Agradável E Perfeita Deus Não Promete Que Vai Fazer Nem Nos Dar Ordens Que Não Temos Condições De Obedecer Deus Não Vai Pedir Para Nós O Que Nós Não Temos Condições De Fazer Ele Vai Providenciar O Milagre Para Vivemos A Sua Vontade Por Porque Ele Cumpre Todas As Suas Promessas Não Haverá Impossíveis Para Deus Para Que Você E Eu Vivamos A Vontade Dele Por Isso Tudo É Possível Ao Que Crê O Tudo É Possível Ao Que Crê Está Ligado Ao Conhecer Aquele A Quem Nós Cremos E A Conhecer A Sua Vontade Vamos Recapitular Para Nós Terminarmos E Cantarmos Mais Uma Vez Deixe A A A A De Deus Tomar Conta Do Seu Coração Você É Muito A 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 Alcançou Nada Impossível Para Vivermos A Vontade De Deus Diante Dessas Verdades Todas Qual Deve Ser A Nossa Resposta Qual É Sua Resposta Eu Queria Ter Um Microfone Para Cada Um Para Cada Um Dizer Qual A Sua Resposta Diante Dessas Verdades Mas Então Eu Vou Convidar Todos Nós Para Respondermos Se Você Crer Nisso A Mesma Resposta Que Maria Deu Se Você Crer Nisso Leia Junto Comigo Aqui Está Opa Desculpa Pegadinha Não Está Aqui Aqui Não Está O Texto Mas A Resposta É Versículo 38 Aqui Está A Serva Do Senhor Que Se Cumpra Em Mim Conforme A Tua Vontade Se Você Crer Tem Provado De Jesus Não Existe Outra Resposta Para Ser Dada Não Ser Essa Aqui Está A Serva Do Senhor Que Se Cumpra Em Mim Conforme A Tua Vontade Já Que Você Não Está Com Texto De Mão Se Você Concorda Você Pode Dizer Amém Se É Isso Que Você Crê Feche Seus Olhos Vamos Orar Eu Vou Pedir Para A Banda Subir Mais Uma Vez Os Irmãos Podem Continuar De Olhos Fechados Bem Fechados E Esse Esse é o momento De Você Dar A Sua Resposta Uma Resposta Pessoal Individual Talvez Ela Tenha Detalhes Talvez A Sua Resposta Passe Para Alguns Outros Caminhos Mas A Base Dela É O Que Responde Maria Deve Ser Assim Aqui Está Serva Do Senhor Que Se Cumpra Em Mim Conforme A Tua Palavra Faz O Teu Querer Senhor Faz Aquilo Que O 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 Porque Nós Cremos Que Os Nossos Dias Foram Escritos Todos Eles Quando Nenhum Deles Havia Ainda Nós Cremos Na Palavra Do Senhor Que Diz Que O Senhor Tem Planos Para Nós E Que O Senhor Vai Habilitar E O Senhor Tem Habilitado Cada Um Das Filhas E Cada Um Dos Filhos Para Viverem O Teu Querer Para Cumprirem Os Teus Planos Deus Crava Em Nós A Tua Palavra Que Cada Um Aqui Cada Homem Cada Mulher Cada Criança Cada Jovem Adolescente Adulto Idoso Possa Possa Levar Aquilo Que O Senhor Mesmo Ministrou No Coração A Partir Da Palavra Do Senhor Que As Declarações Feitas Pelo Anjo A Maria Que Chegam Até Nós Pela Palavra Do Senhor Encontrem Morada No Nosso Coração Que Nos Fortaleçam Nessa Noite Os Nossos Dias Não Acabaram E Nós Esperamos Pelo Senhor Louvamos Ao Emmanuel O Cordeiro Santo Que O Senhor Mesmo Nos Deu E O Senhor Mesmo Imolou O Senhor Mesmo A Deus Planejou Toda A História De Jesus Nós Te Louvamos Por Isso Porque Ele Nasceu Entre Nós Viveu Entre Nós Padeceu Sofreu Pelos Nossos Pecados Carregou O Peso Do Pecado Toda Humanidade De Toda História Dos Que Foram Dos Que Estão Sendo E Dos Que Serão Obrigado Por Esse Plano Perfeito Do Senhor Para Resgatar Cada Um Que Aqui Está Que A Palavra Penetre Os Nossos Corações A Deus Mais Uma Vez Eu Clamo E Que Ela Transforme Vidas Nós Oramos No Nome Doce Santo Precioso E Salvador De Jesus Cristo Amém Senhor Amém